Quanto é que vale a minha moeda de 50 centavos ano de 1970? Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção E a pedido de um colega inscrito aqui no nosso canal, ele deixou o seguinte comentário Tenho várias moedas de 1970 de 50 centavos Queria saber o real valor para ela de acordo com o catálogo e também as negociações nas redes sociais E o canal aqui sempre está atendendo a demanda e a procura das pessoas E estamos sempre apresentando os valores atualizados 2022 Lembramos que o mercado numismático pode ocorrer variações a qualquer momento E temos o início nesses designs, nessas moedas que fazem parte do Cruzeiro Moeda que já não se encontra mais em circulação Que foi de 1967 e o final de 1979 Assim como temos nas moedas do plano real Existem datas que não se encontram moedas Essa aqui também temos variações nas datas A primeira de 1967 e no ano de 1968 já não teve nem em 1969 Teve em 1970 e a outra foi em 1975 A oscilação de datas para essas moedas Caso você venha encontrar anos que não representam essas moedas Tenha muito cuidado que pode ser moeda vandalizada Ou pode também ocorrer um erro no seu processo de cunhagem Essa moeda em questão Ela é feita no material de cuproníquel Um material que não gruda em imã E nessas moedas temos três modelos de materiais A de níquel A de cuproníquel E a de aço inoxidável Por isso há variações na qualidade dos designs na sua moeda Os designs vão apresentar tudo normal Padronizado como essa minha se encontra Temos aqui o valor facial Legenda centavos Temos aqui a indústria brasileira siderúrgica E aqui o ano em destaque 1970 Esse ano temos uma quantidade de produção De 440.643.353 unidades É uma tiragem muito alta E por esse motivo O valor numismático para ela Tem uma queda reduzida Mesmo sendo uma moeda que já saiu de circulação Valeamento padrão moeda Deixamos o design nessa posição E efetuamos o giro nesse sentido E finge apresentou como essa minha Sua moeda é uma moeda normal 99% de suas peças Vão apresentar nessa posição Só que você pode estar encontrando um defeito Nessas moedas Existem defeitos reconhecidos São as rotações de cunho Reverso horizontal direito E finge apresentar nessa posição No reverso vertido de cabeça para baixo No reverso horizontal direita Apresentar nessa posição E temos outro defeito Batida descentralizada As matrizes do cunho duplicado Que são as batidas duplas Você pode estar encontrando nessas moedas Essas assim Elas agregam valores numismáticos Mais significativos Já uma peça dessa aqui Tem um valor bastante reduzido E vamos conhecer as cotações De acordo com o catálogo amigo E também as negociações Nas redes sociais Temos aqui o catálogo amigo Atualizado 2022 A moeda de 50 centavos Temos destaque O ano de 1970 A moeda em questão Quantidade de produção Como todos podem observar 440.643.353 unidades MBC 250 Soberba 6 reais E uma flor de cunho Temos uma cotação de 19 reais Isso é para a moeda comum Como todos podem observar A cotação de valor Para esta moeda aqui Ela é muito baixa Mesmo sendo uma peça Que saiu de circulação E um material nobre Até mesmo no plano real Não são mais fabricados As moedas Só em especial Para colecionador Que são lançadas Essas moedas De cupro único E essa peça aqui Nas redes sociais A variação de valor dela Parte de 1 a 4 reais Poder ter uma alteração Tanto para mais Quanto para menos É uma peça bonita Com design espetacular Nossas moedas brasileiras Têm qualidade de designs Incrível E que você pode estar Colocando essa peça Na sua coleção Caso você não encontre Na sua cidade Com uma boa facilidade Pagando um preço Bem acessível E é isso aí pessoal Espero que você tenha gostado Esse vídeo Se você gostou desse vídeo Dê aquele joinha Compartilhe com seus amigos Em suas redes sociais Inscreva o nosso canal Ative o sininho Para que quando Novos vídeos for lançados Chega em você Em primeira mão Fique com Deus Forte abraço E até a próxima Fique com Deus Fique com Deus